Finalmente chegou a data FIFA e os jogadores aí começaram a se apresentar às suas seleções. Como por exemplo, o Camavinga, que apareceu todo estiloso lá na França e até rendeu um comentário de Vini Júnior que falou o seguinte Vai jogar de goleiro, é? Outro na França que chegou chamando atenção por seu estilo foi o zagueiro Jules Koundé. Brahim Dias se apresentou para sua primeira convocação por Marrocos e foi recebido com muita festa. Ele comentou em entrevista que está muito feliz e espera deixar o país orgulhoso. O jovem Paulo Cubarcy do Barcelona já se apresentou à sua primeira convocação pela Espanha e falou que espera ganhar mais a confiança do técnico de La Fuente. No Brasil também chegaram os jogadores e Vini comentou que para ele sempre parece como se fosse a primeira vez dele na seleção brasileira. Já já eu vou te falar sobre mais seleção brasileira. Tivemos mais um jogador aí cortado por lesão. Aliás, né, teve jogador cortado em várias seleções. Na Argentina, também na seleção italiana, lá na França. Vou te falar tudo isso, tá? Vou te contar também como é que ficaram os grupos da Sul-Americana, da Copa Libertadores. Joshua Kimmich está considerando se mudar do Bayern de Munique apenas se receber proposta de cinco times e eu vou te contar quais são eles. Esse vídeo está muito bom! Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Todd. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem aconteceu aí o sorteio da Comebol, né, dos grupos da Sul-Americana e também da Copa Libertadores. Lembrando que o Brasil em cada competição terá cinco times aí que vão representar o nosso país. Bora ver como é que ficaram os grupos, começando lá pela Sul-Americana. No grupo A, temos Defensa e Justiça, Independiente e Medellín, Universidade César Valerro e Always Ready. No B, Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza. No C, Internacional, Delfim, Belgrano e Real Tomaiapô. No D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosi e Esportivo Trinidense. No E, Atlético Paranaense, Danúbio, Esportivo Ameliano e Raios Uliano. No F, Corinthians, Argentinos Juniors, Racing e Nacional. No G, Lanús, Metropolitanos, Cuiabá e Deportivo Garcilasso. No H, Racing, Coquim Bonido, Esportivo Luquenho e Red Bull Bragantino. Bora pra Libertadores agora, onde no grupo A temos Fluminense, Serro Portenho, Alianza Lima e Colo-Colo. No V, São Paulo, Barcelona, Tadieres e Cobressal. No C, Grêmio, Estudiantes, The Strongest e Oaxipato. No D, LDU, Júnior Barranquilha, Universitário e Botafogo. No E, Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. No F, Palmeiras, Independiente Del Valle, San Lorenzo e Liverpool. No G, Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. E no H, temos River Plate, Libertá, Deportivo Tátira e Nacional. Eu quero que vocês coloquem nos comentários quem que é o Grupo da Morte, tanto da Libertadores, quanto também da Copa Sul-Americana, na sua opinião. E também comente aí dos brasileiros, né, que vão disputar as duas competições. Quem pegou o grupo mais baba e quem pegou o grupo mais pedreira, tá? Comenta a tua opinião. Eu vi muita gente nas redes sociais falando aí que na Libertadores, né, o Palmeiras teria pego o Grupo da Morte. Já que o Independiente Del Valle vem incomodando bastante nos últimos anos. Foi campeão da Sul-Americana, é um time que vem crescendo bastante. O San Lorenzo também vem se destacando bastante lá na Argentina, né? É um time que vem forte também para a Libertadores. Então, por isso, seria o Grupo da Morte. E o Palmeiras também é bem forte, vocês já sabem, né? Foi campeão da Libertadores aí nos últimos anos. Vem se destacando bastante também. Então, realmente, é um grupo bem difícil. E acho que deles aqui, né, o mais fraco realmente é o Liverpool. Na minha opinião, o Palmeiras classifica tranquilamente nesse Grupo F, tá? Mas eu vi muita gente falando que é o Grupo da Morte. Quero saber a tua opinião. Fala, é. A bruxa continua solta na seleção brasileira. E o mais novo a ser cortado dos Jogos de Março é Gabriel Magalhães, por conta de uma inflamação no tendão de Aquiles. Muitos acreditaram que Dorival ia convocar finalmente Murilo, que vem se destacando bastante pelo Nottingham Forest. Porém, o convocado foi Bremer da Juventus. Gabriel Magalhães foi o quinto nome cortado para os Jogos contra Inglaterra e Espanha. Lembrando que antes também tinham sido cortados por lesão Ederson, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Casemiro. E os convocados para os lugares deles foram Léo Jardim, Fabrício Bruno, Galeno e Pepe. Ontem mesmo, os jogadores já se apresentaram à seleção e Dorival comandou o primeiro treino no CT do Arsenal, visando o jogo contra a Inglaterra no sábado, que será lá no estádio Wembley. Ontem, o Botafogo anunciou mais um reforço e ele é Oscar Romero de 31 anos. O Paraguaio assinou o contrato apenas até o fim do ano, porém tem a opção de renovar por mais uma temporada. Ontem, ele foi à sede da Comebol acompanhar o sorteio da Libertadores e encontrou com dirigentes do Botafogo, onde já posou oficialmente com a camisa do clube. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Quanto mais like, mais a plataforma entende que o vídeo é relevante. Também te convido a se inscrever no canal, caso você seja novo, faça parte da família Todd. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pule essa parte, tá bom? Estou aqui na plataforma para a gente jogar o jogo Crash 2 e estou com uma banca de R$4.900. Esse foguete vai subindo e seu objetivo é tirar grana antes que ele exploda. Vou colocar aqui R$800. Vamos entrar nessa próxima rodada e eu quero te lembrar para você sempre jogar com muita responsabilidade. O foguetinho está subindo. Vamos lá. Por enquanto está bom, hein? Combustível está uma beleza. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho. Ui, estourou em 1.9. Caraca! Perdi! Fazer o quê? Eu vou mais uma vez e eu quero te lembrar que o Crash 2 tem possibilidade de rodada bônus que pode dobrar os seus ganhos, beleza? É, vamos lá, foguete. Foguete, vamos subindo. Lembre-se que aqui é entretenimento. Não é para você fazer renda extra. Não venha pensando que você vai ficar milionário. Passou de 2. Vou esperar mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, foguete. Uma pouquinho só. Passa de 3, vai. Isso! Coisa linda! R$2.640. Já retirei. Veio aqui para a minha banca. E, ó, tirei na hora, hein? Estourou em 4.20. Quero te lembrar que aqui na plataforma, se você tiver qualquer problema, é só acessar o suporte ao vivo deles. Tem 24 horas, tá? Para você depositar, é muito rápido, muito prático. O melhor método é o Pix e o depósito mínimo é de R$1. Para você sacar também, pode ser via Pix e é rápido. Lembrando que para novos cadastrados que usarem meu código TOD, você pode ganhar até R$1.000 de bônus e também 40 rodadas grátis nos modos tradicionais. Acesse o link aí na descrição. Messi foi cortado da seleção da Argentina ontem e, portanto, não estará à disposição de Scaloni para os jogos contra El Salvador e Costa Rica. O jogador sofreu uma lesão no tendão da perna esquerda durante a última partida contra o Nashville e agora quer focar a sua recuperação para estar 100% na Copa América. E Scaloni, até o momento que eu estou gravando o vídeo, não divulgou um substituto para Messi. Antoine Griezmann não vai ter condições de jogar pela França nessa data FIFA e ontem foi cortado dos convocados por Didier Deschamps. Essa é a primeira vez nos últimos sete anos em que o atacante vai desfalcar a sua seleção e para seu lugar foi convocado Mathieu Gendouzi, da Lazio. A seleção da França enfrenta a Alemanha nesse sábado e depois pega o Chile no dia 26. É, meus amigos, e temos mais um clube punido lá na Inglaterra por conta de ter infringido, né, as regras do fair play financeiro e esse clube é o Nottingham Forst. Ontem, uma comissão independente da Liga Inglesa, anunciou punição ao clube que perdeu quatro pontos no campeonato. Portanto, eles caíram da 17ª para a 18ª colocação, entrando na zona de rebaixamento com 21 pontos. O Nottingham Forst, de acordo, né, com a imprensa inglesa, teria realmente admitido que infringiu aí as regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League. Mas, mesmo assim, eles podem recorrer da punição, né, se eles julgarem aí que quatro pontos é muita coisa, se eles julgarem aí que está errada a punição. Por enquanto, ainda não recorreram e estão estudando internamente se vão fazer isso ou não. Cristiano Ronaldo postou uma foto do seu pé nas redes sociais em seu momento de recuperação. Isso daí rendeu muito assunto por conta do estado do pé do robozão. Logo após a publicação, houve uma enxurrada de compartilhamentos nas redes sociais de torcedores comentando a aparência desgastada dos pés do craque. Mas também, isso daí já é esperado, né, galera? Jogador de futebol usa os pés todos os dias e leva porrada atrás de porrada. CR7 já tem 39 anos, então dá pra imaginar o quão cansado já devem estar os pés do atleta. Mas, sinceramente, eu me surpreendi também quando eu vi a foto, tá? Eu olhei pra foto e falei, meu Deus do céu, o que fizeram aí com o pé do Cristiano Ronaldo? Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se ele levou uma porradona antes de tirar a foto, mas também, ó, tá bem judiado, hein? O pessoal aí nas redes sociais não poupou comentários negativos falando muita coisa em relação aos pés do robozão. Lembrando que agora ele está junto com a seleção portuguesa, vai defender a camisa de Portugal, né, nos amistosos contra a Suécia e Eslovênia. E vamos ver se o pé dele vai estar um pouquinho mais recuperado. Kimmich ainda não renovou o seu contrato com o Bayern de Munique e o jornalista Florent Plettenberg da Sky Sports Alemanha informou ontem que os bávaros já estão preparados para vendê-lo no meio do ano caso recebam uma proposta adequada. O jogador, por sua vez, não descarta respirar novos ares e está aberto a ouvir propostas nessas próximas semanas. Kimmich, nesse momento, só cogita uma mudança para cinco clubes de acordo com a Sky Sports e eles seriam Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Barcelona. O jornalista completou falando que alguns desses clubes já iniciaram as conversas com o jogador. O Manchester United, Paris Saint-Germain e Chelsea também se interessaram pelo Kimmich, foram ligados ao jogador alemão, porém, de acordo com a Sky Sports, ele não tem interesse em se mudar para nenhum desses três, tá? Ele não quer o United, não quer o Chelsea e não quer o Paris Saint-Germain. Se ele for embora realmente do Bayern de Munique, então só consideraria os cinco clubes que eu falei para vocês. O Manchester City, o Liverpool, o Arsenal, o Real Madrid e também o Barcelona. Na tua opinião, entre esses cinco times que o Kimmich considera uma mudança, você queria ver ele jogando aonde? Lá na Premier League ou então na La Liga? Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e... falou! E aí E aí E aí E aí All night.